O que é felicidade? A gente passa a vida constantemente à procura dela e certas vezes temos a impressão que nos perdemos nesse caminho. O fato é que no mundo de hoje temos a perigosa facilidade de nos comparar a uma realidade que não nos pertence. Basta um clique e estamos diante do que não conseguimos ser. Somos constantemente treinados a viver uma história com início, meio e fim já definidos. Acontece que, quando você decide trilhar um caminho diferente, ele pode parecer estreito ou até mesmo sem saída. Mas eu vou te contar uma coisa. Não é sobre quantas saídas você vai encontrar, mas sim o quanto você seguirá em frente quando parecer não existir nenhuma. Tem uma frase do Soichiro Honda que diz que o valor da vida pode ser mensurado por quantas vezes sua alma foi profundamente tocada. E eu acredito que, no fim das contas, são nesses momentos que somos realmente felizes. E aí galera, o 150 está no ar, estamos ao vivaço. Ao vivaço, aonde, aonde, aonde? Porque o que vocês viram no título é real. O retorno do Clio.6K4M aspiradão chegou. Exatamente. E não é zoeira. Inclusive, nesse exato momento, está tendo uma discussão no grupo de membros para saber que carro que é, porque eles estão vendo muito antes que vocês. Exato. A gente vai mandar... Estão vendo em tempo real, né? Isso. Agora são 11h55 aqui, ó, de uma quinta-feira. Isso. Então, eles estão lá numa discussão, a gente está fazendo um draminha, mas quando a gente encontrar o carro, a gente vai mandar foto, vídeo e tudo mais. Então, eles vão saber bem antes que vocês. Inclusive, eu acho que eu queria até fazer a gincana. A gente podia mandar lá que meio-dia vai abrir uma gincana, meio-dia, é, que os cinco primeiros que fizerem um pix de um real, a gente vai criar um grupo, fazer uma videochamada com todos para mostrar o carro em tempo real para eles. Para eles saberem antes que... até os membros. Então, serão os membros acima dos membros. Mas, enfim, é muito fácil pedir um Uber. É muito fácil pedir um Uber para a gente ir onde o carro está. Só que a gente não quer algo fácil, a gente quer algo divertido. Então, a gente conhece umas pessoas que moram aqui em Brasília. Vamos tentar ligar para ver se alguma delas está livre, porque nem todo mundo é vagabundo. Todo mundo está trabalhando, provavelmente. Então, vamos ligar aqui. Quem é o primeiro? O primeiro vai ser o colchão. O colchão. O colchão. Para quem não conhece o colchão, é o dono do Samurai STI. Vamos ver se ele atende nós e se ele consegue vir buscar. Ligue-se. Não foi possível completar a sua ligação. Ah, legal. Colocou o DVD certo? Não coloquei o 091. Ah, bacana, boa, show. 3 anos de toy. Não foi possível completar a sua ligação. Vou ligar no WhatsApp. Nossa, eu odeio que ligar no WhatsApp. Aqui tem internet ruim assim mesmo. Internet ruim? É. Por que? Por que seu dedo que liga no WhatsApp? Porque a sua internet é ruim. Minha internet é top, filho. Minha internet tem 2 giga mensal. Vocês estão na área. É? Ué, como é que vocês sabem? O Náfobo já me mandou uma foto aqui. Seguinte, você tá fazendo o quê? Cara, agora eu vou pegar os meninos na escola, né? Meio de e-mail. Tinha um almoço na casa do meu velho lá, né? Mas vocês vão ficar por aqui? Como é que é hoje o dia todo? Como é que é? A gente vai ficar pelas próximas meia hora. Ué, mas vocês estão só fazendo uma conexão? Não, a gente veio buscar um carro. Ah, tá. Mas vocês vão ir buscar esse carro. Ah, isso já é segredo, né? É aqui perto do aeroporto, na verdade. Eu não sei, eu vou te mandar o endereço. Mas a gente tem um probleminha aqui, mano, pra resolver. Diga aí. A gente precisa de uma carona. Ah, eu tava com isso. Ah. A gente precisa de uma carona. O quê? A gente precisa de uma carona. Oxe, toda hora vocês estão longe. Estamos no aeroporto, pô. Tá, mas é pra deixar vocês lá onde dá o carro? É, que é. Deve ser uns 10, 15 minutos daqui. Tá, eu tenho que pegar meus meninos... Meio dia e meio na escola. E eu não só. Mas eu vou ver se eu organizo o meu pai ir lá buscar eles. Tá, enquanto isso... E aí eu pego vocês aí. Tá, enquanto isso a gente vai correndo aqui, então. Segurando aí. Segurando aí. Fechou, valeu, falou. Ó. Isso que é bom ter amigos em todos os estados. De primeira, não dá pra mentir. Eu tinha mandado uma foto pra ele aqui, ó. Eu mandei uma foto pra dizer que a gente já tava no aeroporto. Tá vendo? Aqui, ó. Mandei aqui, ó. Aí ele perguntou. Então vão ficar ou só conexão? Aí o Vitoriano ligou. Mas enfim, vamos comer agora. Pedi um McDonald's aqui atrás de nós. Mandar aquele lanchão. Porque a gente vai pegar o carro. Vai no partório, né? Não. Vai direto. Vai direto? Direto. Ah, ele já tá assinado já. Aí você vai reconhecendo em São Paulo. Então o Popô vai fazer todo esse trâmite aí pra nós de transferir o carro pro nome do Vitorino. Só vamos largar o doc na mão dele e o dinheiro lá e ele que se vire. Meu Popô. Essa música é boa. Então vamos comer, vamos pegar o carro e já vamos queimar. Só que a gente vai parar em Uberlândia, né? Pra dormir lá. Porque são mil quilômetros de Brasília pra São Paulo. Como a gente chegou aqui meio dia até fazer os james e tal, buscar o carro, a gente vai sair umas duas horas aqui de Brasília. Pra pegar 13, 14 horas de viagem é puxado. Por mais que seja um carro mais próximo do original. Não é um carro original, pode dar alguma coisa. Então assim, pra prevenir, vamos andar de dia, né? Vamos rodar umas 5 horas aí até Uberlândia. Seu pai tá lá. Meu pai tá trabalhando lá, então ele vai arrumar um cantinho lá pra gente dormir onde ele tá. E aí depois, dali em diante, no outro dia, amanhã cedinho a gente já mete margem. É isso aí. Então vamos que vamos. Bora. Bora almoçar. Olha galera, tem uma mochilinha aqui, ó. Comprei no Paraguai. Místico demais essa mochila aqui no Brasil. Costou tipo um pau e 300. Peguei por 90 doletinha. Ó, místico. O interior dela é foda. O Vitorino foi lá buscar os lanches. E uma coisa que eu tô muito feliz de não acontecer hoje é tomar aquela vitamina horrível do Rio de Janeiro. Parecia que tinha vitamina de abacate com azeite. Nojento, nojento. Hoje vamos mandar o Mequinha. Pegar a estrada. São meio dia agora, meio dia e três. Por volta de uma e meia, duas horas, a gente com certeza já tá saindo daqui. Pegar a estrada pra Uberlândia, que é metade do caminho, 470 km acho. E amanhã cedinho, 5 e meia, a gente tá partindo de novo. Olha o vacilo, olha o vacilo. Eu entrei no grupo aqui pra ver os DDD6A1 que tinha. E eu vi basicamente três números e tinham quatro. E desses três, três são pessoas meio inativas, tudo mais que não acompanham tanto o grupo. Então eu não ia ligar pros caras, né? Meio estranho. Mas tinha um número, o do Marcelo, que ele é ativo. Tipo, tá todo o tempo falando com a gente. E por algum motivo eu comi bola no número dele. Então apesar do colchão vir buscar a gente, já mandei uns áudios aqui pro Marcelo. Pra comunicar a ele, mandar o endereço e tudo mais de onde vai estar o carro. Pra ele poder encontrar a gente lá, a gente se conhecer, bater um papo. Ver o carro pessoalmente e ainda entregar uns adesivinhos pra ele. Então já tá aqui no esquema já. Tem rango quente aí pra gente. Tô cheio de fome. Chamas. Almocinha saudável de praxe das OneTriks. Saudabilíssimo. Ai, ai. Almoço feito. Jogando as coisas no lixo. Temos que ser educados, corretos. Exato. E agora a gente vai lá pro desembarque. Chamas. Aeroportão bonito, ó. Vocês conhecem aqui o Brasil ou não? Queria um churras. Obrigado. Sobremesa? Sobremesinha, né? É bom, né? Eu nem como doce, mas eu tô pegando prosmose do espina. Galera, só pra vocês entenderem como é que funciona o nosso sistema de plano de membros. Você clica aqui em seja um membro e aí você vira membro. Bem complexo. E aí você já participa do grupo do WhatsApp e já tá sabendo de tudo isso que tá acontecendo e antecipado. Valeu, vou te agradecer. Exatamente. Exatamente. Então, roda-se. Chama. Oxi. Vocês estão na Microsoft? Não, não. Dá pra ver. Falta o Bill. Claro, eu devia ter vindo sozinho. Olha, ó. Pedragão Chevrolet Brasília. Chevrolet aí, ó. Será que a Chevrolet empresta um carro pra nós aqui? Não empresta. Você vai sozinho. Tá bom. É só pra chegar no outro dia só. Entendi. Certo. Chama. Olha que muro bonito. Tá chegando. Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Tá chegando. E aí? Será que ele vem de samurai? Nossa. Imagina. Nós vai trepado na gaiola. Dá um palpite aí. Você acha que ele vem com o Subaru? Não, ele viria de Subaru, sim. Faz tempo que ele não vê nós. Vem pela zoeira, né? Vem pela zoeira, é. Chegou, galera. Tá ali, ó. E a placa? 555. Gostei desse táxi aí, hein? Gostei desse táxi aí. E aí? É, táxi racing? Uberfast? Bora, bando. E aí, colchones? Foram vocês que pediram um Uber com emoção. Foi. E aí, como é que tá? A gente pensou, imagina ele vem de samurai, nós vai trepado na gaiola. E aí, na paz de Cristo? E aí? 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 Ó galera, antes que alguém fale, é o cara tá de CVT, esse é um carro que ele usa praticamente no dia a dia, ele tem um STI tudão de pista. Exato, eu acho que todo mundo conhece, né? Os caras falam fotos do CVT, né? Filma quilometragem lá do CVT, 124 mil quilômetros. Ai, olha, você pegou ele zero. Zero quilômetro. Escolheu até a placa, né? Primeiro de Brasília. O cara aqui já andou Goiânia, já dei volta aí em Curvelo. Sério? Já andou Interlagos. Com esse carro aqui? Com esse carro. E nós fomos lá no Potenza, né? Aham. A gente ainda foi lá no Potenza ainda, dá um rolé. Zero BO. Hot Lap, zero BO. Aí, dá pra passar o salame nos caras ou não? Rapaz, eu chamei ele de CVT doutrinador. A gente foi num evento lá de Supresportivo, rapaz, eu dei pau em Porsche. Não é não? Ele tava original, hein? O que que tem esse carro aqui hoje? Hoje ele tem escape completo, né? Filtro esportivo e remap. Só o Xande. Turbina original. Tudo original. Só o quadro aqui, só. Filtro esportivo. Filtro esportivo. Se liga, não é divertido, isso é boa, hein, velho? Filtro esportivo. Filtro esportivo. Legal pro caralho isso aqui. Não, velho. Carro pro dia a dia, né? Filtro esportivo. Esse aqui é igual o André aqui no Econômico, né? Que aí fica ali no Econômico. Olha lá, 8.7, né? 8.7 de média. 8.7 de média. Esse carro é álcool, é gasolina, é pode? O que que é? Pode. Só pode, só. Só pode. E aí, galera, tamo chegando. Próxima entradinha ali à direita. Não vou filmar a entrada do condomínio por questão de privacidade, mas assim que a gente chegar lá na casa, já manda ver. Salud. Cheguezinho. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Gente, tá com esses mesmos marquinhos aí de sempre aí na pintura, né? Tá igualzinho, mano. Até o adesivo do Candote tá aí, hein? É. Olha que da hora. Caralho, mano, parece que eu tô comprando o meu primeiro carro, ó. Aí a chave aí, ó. Pô. Não queria vender nem fudendo, né? Não. Ontem no cartório foi complicado. Foi? Foi. Foi difícil? Fui chorando. Obrigado! Galera, o que eu mandei de mensagem foi esse moleque, velho. Pô, me vende o carro, me vende o carro. Faz um ano, né, que a gente veio? Que eu fico mandando mensagem. Ó, quando você for vender, me avise e tal. Aí eu fiz uma proposta ali. Não, essa aí não fica bom pra mim e tal, não sei o quê. Acho que eu enchi tanto saco. E ele falou, mano, eu acho que eu prefiro ficar sem o carro do que esse moleque me chamando toda semana. É complicado, né? Ele ficava todo dia mandando mensagem lá. Eu falei, pô, uma hora vai ter que ir, né? Uma hora tem que ir. Mas tá aí, cara. O próximo passo seria a funilaria aí, mas... Vai ficar pro próximo dono agora. O Vitorino pegou antes, pô. O Vitorino pegou antes. Tá aí. Pode nem ir pra que lado que era. Não, pode ligar que você já vai... Igual eu te falei, tá alto pra caramba, viu? Tinha que dar um totózinho. Comandão Carline, coletor Capacril. Que saudade disso, velho. Deixa eu gravar um vídeo aqui pra mandar já no grupo de membros. Pra galera já ficar a par. Aí, ó. É isso aí, ó. É noite. Bom, galera. Infelizmente, nessa parte aqui a gente teve alguns problemas com o microfone da câmera. Provavelmente o microfone caiu e eu não me atentei na hora de colocar ele de volta. Aqui, basicamente, o que tava acontecendo? A gente tava já... Já tinha pago o carro pro cara. O cara já tinha ido embora. O colchão também já tinha ido embora. Então, a gente tava pegando o Cliozão pra vazar daqui, beleza? Algumas coisas ficaram pra trás também. Por exemplo, a alfa do moleque. A gente tentou mostrar um pouquinho, mas não deu muito certo, infelizmente. Então, agora a gente tá procurando um posto de combustível pra encontrar com o nosso inscrito. Que é o Marcelo. Que, inclusive, era o que a gente tinha comentado aqui. Tinha comido bola e enfim. E ele mandou o endereço de um posto pra nós. E estamos indo ao posto. Até... Ao posto, né? Pra encontrar com ele. Infelizmente, aqui vocês perderam o primeiro corte do Cliozão nessa avenida animal aqui. Mas, tudo bem. Isso aqui a gente vai ter sobrando no vídeo depois dessas cenas aqui. Fechou? Galera, aqui tá o carro do Marcelão e o Marcelão. Escrito nosso já há um tempo. Que tem um Fiestinha Supercharger. 1.0. Com o Eton M24 mesmo. Com kitzinho de spoiler e tudo mais. E ele fez um esquemão aí, ó. Pro carro dar umas espirradinhas. Então, tem as rodas 015 da Escorro. Que são aquele mesmo desenho da Momo de época. Né? Dos anos 90, 2000. Enfim. Tinha até no underground. Adesivinho do Dash aí, ó. O Dash foi para longe, hein? Tá lá em Brasília, véi. Isso é louco. Legal demais. Então, tem todo o kitzinho, ó. Aerofólio e tal. E os dois hot hats juntos aí. Show demais. Aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir mostrar o carro do cara espirrando. Maldito microfone que deu pau. Mas, felizmente, essa aqui é a última cena. Que a gente vai precisar repor o áudio. E eu vou tentar imitar. Tá fazendo assim, ó. Iiiiit. Iiiiit. Tá. Exatamente igual, viu? Exatamente igual. Mas também não se preocupa que a gente gravou o caminho de fora. Vai dar para vocês ouvirem um pouco do ronco do carro dele. Fechou? Então... Olha, a mangueirinha escapou ali bem no acelheiro. Não. Mas vamos nessa, então. Hora de pegar a estrada. Simbora. Chama. Muito bem, galera. Hora de pegar a estrada agora. Parar em Uberlândia. Vou até avisar no grupo de membros aqui. Para ver se tem alguém de lá. Para servir a janta para nós. Quanto horas está dando? Cinco. Cinco horas. Vamos fazer em 3B, então. Sergião Berranteiro é o nome desse carro, mano. O nome desse carro agora é Sergião. Vamos tomar o Sergião. Esse aqui é o Sérgio agora. Foda-se. 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 Tomou pau do japonês. Eu falo que o carro japonês é maravilhoso. Tomou venga. Tomaste venga. Essa nuvem está bem, galera. Essa nuvem está benzona. Olha. Cheia. Louquinha para dar uma mijada essa nuvem, hein? Louca, louca, louca. I'm crazy but your name, man. Louca, louca, louca. E começou, hein? Será que o ar funciona ainda? Louca. Funciona? Posso. Ele perguntou? Você perguntou? Posso. Ele falou? Sim. Está funcionando mesmo? Tem certeza? Não. Vamos ver se funciona. Já não está saindo vento, já. Acho que está. Estava travado em moldiça. Aqui pelo lado está. Aqui também. Calarro. Quem aí já comprou um carro usado que o ar não funcionava? Não. E o pior. Tem gente que coloca no anúncio. Ar condicionado gelando. Irmão, nem precisa por, porque isso é sua obrigação, né? Você está vendendo um carro sem o ar funcionar? Se o ar não está funcionando, imagina o resto, mano. Porque o ar, 120 conto, você dá uma carguinha e fica zero. Imagina o resto. Imagina a correia deitada. Feche. E aí? Eu acho que deu ruim, hein, Bruno? Ah, vou ter que pegar carona, né? Ah, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Olha só, aqui tem o Vivendas. Será que tem pássaros? Não, não, não. Para com isso. Isso é muito Nutella. Muito Nutella, você viu? Já se viu ficar comprando carro novo assim. Você está de carro antigo, meu. Tem só... Caralho, tem 17 anos de uso. Pois é, o meu tem... É que para a gente, dois mil e pouco, sempre vai ser dois mil e pouco, né? Meu carro tem quase 30 anos. Um carro dois mil e pouco sempre vai ser semi novo, né? É. E na verdade não é. É. Aí até quando a gente vem em 2030, vai falar, carro, que ano que é? É oito caralho, novinho, né? É, então. É, vinte e oito, não. Dois mil e oito. Fala. Ah, pô. E dois mil e doze é um ano de uso. Dois anos de uso. É. Só que na verdade já é nove. Nove. Entendeu? É. Bom. Se for ver, o galante já já põe placa preta. Aqui três anos, quatro anos põe placa preta. Viu? Eu sou Raiz e ele é Nutella. Agora vocês sabem de quem vocês tem que gostar mais nesse canal, viu? Que nojo desse menino. Ele tem iPhone, galera. Pelo amor de Deus, meu. Meu, olha que baita estrada bonitaça, meu. Puta visuola. Nossa, olha a dedecca, meu. Nossa, meu. Show demais, né, meu. Fala, galera. Top zero. Dá até vontade de subir o drone aqui, ó. 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 Oxi. Negócio estranho. É? Negócio estranho, né? O quê? Tem algo errado com esse carro. Toda vez. A mesma piada. Ó. Tá tomando benga aí, hein. Mentira, galera. K4M não é um Deus. É só mais um motor 1.6 legalzinho. Só. É. Só um fica, meu Deus. O Clio. O meu Clio vale 30 mil. Ah. É. É o que tem e não quebra. É o mínimo, né, pô. Clio 1.6 duas portas. É raro? É raro. Mas é um Clio. Então não vale 20 mil. Não vale 25 mil. Quem dirá 30. Então para. Nossa. Nós podia fazer... Mano, vamos pintar o para-choque do Clio e do Cade preto. É de boi? Sim. E chamar de merda. Fazer a versão. Fazer a versão. Ford merda e reno merda. Fazer a versão GL. GL. Boa. Vamos nessa, então. Olha, galera. Só para vocês entenderem o dilema. Em paralelo ao Fifty também tem uma produtora de vídeo. E o último cliente que a gente atendeu foi a Protelin, que a gente fez o vídeo institucional. E aí pintaram algumas alterações. E... Sempre a gente traz o notebook e tudo mais para usar, para acessar meu PC remoto e fazer essas alterações. Então agora são 5 e 3. A gente tem até 6 para entregar. Vamos torcer para ter sinal de Wi-Fi aqui. E ali tem um bagulho cheio de adesivo. Vamos colar um da One Fif ali, né? Aproveitar. Bora. Pegar tudo aqui no carro e bora. Galera. Olha isso aqui. Plena estrada. Tem que parar. Não. Isso é do ofício, né, parceiro? Não. É que você está fazendo o trading. Vai fechar logo mesmo. Não. Pelo amor de Deus. Se eu deixar de comprar esse HQ aqui, meu, acertou. Para quem não sabe o HQ é Hong Kong. A gente rodou 160 km. Falta 260 km para a Uberlândia, que é onde a gente vai dormir. E dali em diante, a gente vai amanhã... Amanhã cedo, desculpa. O carro está 100% ok, como sempre esteve. Só o barulho infernal, mas não tem problema, né? Primeiro rolê. Que nem eu falei para o Spina. Se fosse daqui seis meses, tipo, a gente tivesse com o carro, está com a válvula funcionando, o difusor tudo certinho e do nada trava aberto e tem que fazer uma viagem de mil quilômetros, eu ia ficar muito puto. Mas como é o retorno do carro e tal, não estamos nem ligando. Aí, galera. Terminamos o job aqui. Deixa eu colar uma adesivinha aqui. Aproveitar que estamos aqui já. Pegar aqui rapidão. Preciso saber onde é que está. Fechou. Colar um redondão. Mitelo. Chama. Bora. Bora. Mais 250 km de estrada e Ita. São 5h53 da tarde e a gente vai chegar umas... Nove horas. Nove horas, né? Nove horinha. Eita, e vai embora. É. Passo, Monaco! A gente parou para tirar as fotos, o Vitorino saiu tão rápido que eu nem coloquei o sinto. Vou colocar agora em tempo real pra vocês Toma Galera, vou apresentar o Clio pra vocês Tem volante Painel A parede sonoro E botões E é isso Estamos enfrentando o problema sério aqui Que é a falta de túneis No trajeto Acho que é melhor a gente buscar E mandar pro redinho dele e buscar de lá É, faz mais sentido mesmo Vamos mudar o Waze então Põe aí Maca L Que aí nós já aproveitamos e tomamos A vitamina de abacate com azeite E pão na chapa com óleo Senão é uma ofensa aos cariocas, tá É só aquela padarinha específica Abraço pro Dion, hein Abraço, chama, chama Dion Funcionaste Tirar o som, né Sim 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 Não 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 Pedágio Primeira coisa que tem que fazer quando se compra um carro E está na sua cidade de Natal É pôr o Sem Parar Isso Dessa vez eu vou colocar Vai, né Pô Da última vez Vitorino Põe Sem Parar Nem fadendo 21 reais por mês Pra usar de vez em quando Não Qual carro? O Clio Era? Você falava isso É porque eu não usava, né Então Agora a gente vai usar É Não MBR MBR Será que vem? Oxi E aí, que cão? Hã? Chama ou não? Vai na força do ódio, fi De Kinder e Clio? Ui, um puxando o outro Caralho, um puxando o outro Imagina o Kinder puxando o Clio Os caras iam ver na rua e falam Mano, se isso aí está puxando o Clio Imagina o que não é o Clio V6, biturbo central Central traseiro, biturbo com tração nas cinco rodas Que até no step vai ter tração Ih, opa, plata Quase Galera Saca só, meu Sunrise foda, né, meu Não, é, é Sunshine Não, é Sunrise é nascimento Sunshine é por do sol? Não Sunshine é pelo Então é Meu, olha esse Sol over Sun put Sun put Sun down Olha esse sun down Não, não, marca do chão Nossa, olha aqui o postão, olha, meu Chama no grau Esse caminhão, ele é muito aleatório, eu acho Ele é handle Melhor nesse tiro a peça É o bagulho aqui Você tem que abrir a porta Pra você Aí Melhor nesse tiro a peça É Ó, tô ouvindo barulho de borracha O bagulho batendo lá o parabá Não vai pegar o dinheiro, caralho O porto tá aberto, tem que pegar o dinheiro, tá mó frio Estamos em Londres, meu Tem que tirar o bagulho lá Vai nesse que tem mais caminhão Vai nesse que tem mais caminhão Porque eu preciso tirar o bagulho, caralho Show Mano, quase caí, véi Nossa, meu Olha só Essa peça, meu Super perigo aqui Vou socar ela lá pra dentro Eu acho que eu quebrei, mas tá bom Ninguém precisa saber Só que eu tô indo lá assistir esse vídeo Ó, ó, ó Ó Chama Bora Bora, meu Bora porque os tiros estão na área, cara A batata vai assar, meu Nossa, olha o caminhão, meu Vem na fissura Vem na fissura Tentou empurrar Aí deu uma tomadinha de leves Vamos ver agora Bom, na vinda do Rio foi um Civic Touring, né Vamos ver a B&M agora Deixa eu espetar a trem já Vai Toma mais uma, porra Aí galera Volta mais Uma horinha aqui, ó Uma hora e seis 82km Esses seis minutos aqui dá pra tirar, eu acho Vocês não tão me vendo Eu tô falando como se vocês estivessem me vendo Mas vocês não tão me vendo, peraí Volta, agora vocês tão me vendo Mas eu não tô vendo a câmera Chama Tem uma história de terror aí Vou contar pra vocês Da noiva do Sabuó Conhece essa história? Não? A noiva do Sabuó Era a noiva e se matou Ela ia casar em Sabuó Essa é a noiva do Sabuó Entendeu? Boa, né? Forte Pra vocês que curtem coisa de terror Tem um canal no YouTube Que eu não me lembro o nome Mas os caras, tipo, contratam uns bagulhos na Deep Web Às três da manhã Já viu isso? Não Os caras contrataram um palhaço Pagaram mil e oitocentos dólares no palhaço Aí, mano, entrou o palhaço na porra da casa O bagulho era mais alto que a porta Meu Deus E ele ficava, tipo, assim, olhando Aí os caras contrataram uma noiva Uma mãe A mãe fez um ensopado de merda Pra os caras comerem, mano Mano, o que isso? Bizarro Então procura aí, tipo, sei lá É... Haring, Aklau e Deep Web Procura alguma coisa assim que vocês vão achar Mãe, sopa de merda É, procura aí Mother, sop e bostes Em inglês, no caso, bostes Pra quem não sabe, é merda Tá? Ai O cara coloca x de sopa Parece um sabonete de boste Imagina, ia ser top Ai, ai E aí, vocês querem dar algum presente pra OneFifty? Começar por um difusor É uma boa Ainda não encheu o saco Não, não Tá de boa Tá de boa Essa viagem vai ser de boa É, porque ele tá descobrindo o carro Deu três bem Deu na 320 Tá susto Tá na paz de Cristo Mas... Bom, essa é uma notícia ruim A gente voltou pras estradas ruins É... Não única Tá explicado Porque 77 km Tá dando uma hora Sendo que numa estrada de 100, 120 Você faz isso aí rapidão Faz, faz mesmo Então vai ser daqui e lá assim Desse jeito, galera Que boste aí tem dentro Que merda, hein, galera Soap a shit Fazendo pra nós, hein Galera, chegamos aqui já na cidade Mas eu tô achando estranho Por quê? Ah, não Não, não, não Vem falar do Uber, não Eu não tô vendo muito Uber, hein? Já tava Sábado Aquilo é Uberlândia? É Na verdade é tudo Uber aqui, ó É? É A gente também Dobla Uber Quer uma bala? Eu quero Tá aqui, ó Senhor Como tá sendo a viagem, senhor? Está a muito gusto Está a muito gusto? Aqui, ó Esse aqui é Uber de cirúrgico Sua vida tá imundo, velho Ó, tem uma Havan ali Será que eles vendem carro lá dentro? Por quê? Porque eu acho que a Havan Nossa, mano, tá piorando Caralho, é da hora a loja, hein, mano Tô louco, é a casa do Gustavo Lima, né? Bom, agora sim Chegamos Falta quantos km? Cinco minutinhos Vamos cair no 2km Espero que a gente jante O quanto antes Tô com muita fome Inclusive tem a churrascaria aqui Que parece bem boa e bem cara Nossa, eu queria uma churrascaria O cara curte, hein? O lombadinho aqui, ó Tem um curto Uma vela e tuxa Ó Olha aí, ó O ponto de bônibus 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 Faixa livre aqui, ó Ó o corona, porra! Bom, galera, chegamos aqui Vamos Ligar pro papai do Vitorino Pra abrir pra nós Pra ver se ele tá aqui mesmo Ou se ele não foi pra São Paulo Sem querer, né? Vai ter que voltar rodando Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Amanhã Pra nós é amanhã Mas pra vocês é um outro dia A gente vai falar um pouco Da média do carro Como é que tá Se muda alguma coisa Blá, blá, blá Enfim Isso aqui é o vlog De buscar o carro Amanhã é o de É o do carro 2 É o segundo vlog do carro Buscar o carro de Uberlândia Boa Boa Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui Se você não é membro A clica é boa, né? Clica aqui Seja um membro Porque eles acompanharam Todo o rolê de hoje Lá no grupo de membros E vocês só vão descobrir isso Tipo daqui a uma semana Mas enfim Clica lá Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Deixa seu like Tamo juntão, galera Valeu Falou Uma 50 é nóis Ui Falou Tem uma frase do Soixiro Ronda Que diz Eu não sei quem morreu Eu só quero chorar Valeu Uma 50 é nóis Tchau 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 Tchau